Mãe e a mamãe Fala, oi menina, oi menina Vem falar, vem falar oi, vem Fala oi, fala As meninas vai te pegar O tempo aqui hoje, nublado, choveu, choveu, choveu Tá chovescando, ainda tá caindo as masgaroinha Olha lá, não sei se vocês vão ver As masgaroinha E adivinha que eu vou fazer uma feijoada Meu povo fala feijoada nutella Porque não tem orelha, não tem pé, não tem nada disso Veja gente, o brinquedo novo do bolinha Olha o brinquedo novo do bolinha Olha o brinquedo do bolinha Olha o brinquedo do bolinha É É meu E de um brinquedo novo, mostra Esse aqui é outro até para dentro E de um brinquedo novo Pega, vai cair Pega Pronto gente, brinchei meu cabelo O que é que eu vou começar a fazer aqui Vou fazer tipo uma feijoada Simples Porque eu não vou pôr pé, não vou pôr rabo Não vou pôr... Então te fala que é a nova geração feijoada nutella Outra, eu terei que pôr linguiça pai, linguiça desse, linguiça daquilo Eu só tô usando linguiça calabresa e uma linguiça fininha Bacon e comprei 400 gramas, pedacinho de carne seca Eu nem gosto O mozinho gosta, eu vou pôr Aí que que eu faço aqui Eu lavei o feijão, escolhi, lavei Coloco a água fervendo É o tempo de eu picar a linguiça E uns temperinhos Aí eu escorro Tipo coisa de 5 ou 6 minutinhos de molho na água quente Para tirar aqueles gases do feijão Então bora Aí ó, feijão escolhido, lavadinho Aí vou colocar a água fervendo Eu vou deixar aqui tipo 5 ou 6 minutinhos Prendi isso aqui com a minha mamis, ó Solamente Só dou uma mexidinha agora Não tem para eu cortar linguiça e as coisas Tenho 1 kg de feijão, gente Porque eu já cozinho e congelo Para a semana Eu gosto de ser educado Mas eu estou tão frustrado Olá Tenho 1 kg de feijão Eu vou deixar aqui com a minha mamis Eu acho que a minha mamãe é um problema Eu acho que a minha mãe Eu já fiz um problema Eu acho que eu não sei Duas cebolas. Gente, eu tirei aqui, ó, porque fica caindo, tá? Vocês vão falar, você deve ter essa aliança, porque está caindo do meu dedo quando eu pico. Né, mozinha? Fala oi, você nem falou oi. Nem estou te vendo, vem cá, do lado de cá. Vem, mozinha. Elas não são tão grandonas, né? Feijão preto bem temperadinho. Vai também cebolinha. É só cebolinha, gente, porque se não tem salsa junto. Está bonito. Já vai folha de louro. Eu vou pôr aqui do lado, porque depois a gente vai fritar. Eu já vou fazer diferente do que vocês já viram em vlogs, em receitas, aí. Vocês já, já fiz feijão nesse canal, gente, um monte de vezes, né? Ah, o alho, gente, geralmente é uma cabeça, né? Uma cabeça, não. Então, um quilo de feijão. O feijão preto é bem temperadinho, bem forte, assim. Bom, eu amo tempero, né, então. É isto. E aí Se inscreva no canal. E agora eu vou pôr cebolinha, vou deixar picada. Aqui tá a cebola e o alho que eu misturei, ó. Bastante temperinho, gente. E agora eu vou pôr. Eu vou fazer uma couve refogada. Eu comprei couve fatiada no mercado. Tava saindo mais em conta a couve fatiada do que a couve massa. Aí eu vou fazer couve, uma saladinha, um arroz fresquinho. E esse feijãozinho bem temperadinho. Gente, olha só. Aqui na minha panela, aquela da Nigro, que ela é industrial, eu coloquei o bacon primeiro. Gente, é um pedaço de bacon, vocês viram. Eu não coloquei gordura nenhuma. Pra quê? Pra soltar essa gordurinha do bacon, tá? Tô deixando formar aquele fundinho. Eu já vou colocar a linguiça. É isso que eu tô falando pra vocês. Que eu tô falando diferente. Geralmente eu afervento a linguiça, né? Eu não coloco ela, não frito ela, né? Eu sempre coloco ela, fervento ela por cinco minutos, jogo, fervento de novo. Agora dessa vez eu vou fritar ela, né? Aqui. Ó. Aí eu vou quebrando assim aqui a gordurinha pro bacon soltando, ó. Agora que deu essa fritadinha no bacon, eu vou colocar a linguiça, aquela saio e aquela fininha. E a pelinha do bacon que tá ali, ó. A carne seca vai entrar junto com o feijão, não entra agora. Já vou escorrer o feijão, porque ele tá de molho ali na água quente. Tempo só da gente fazer isso aqui, ó. Ó. Agora eu vou deixar. Deixa que ficou. Ai, a pele. Ficar a linguiça. Vou deixar fritar essa linguiça pra soltar aquela gordurinha dela também. Gente, eu escorri o feijão daquela água, coloquei a carne seca aqui, tem quatrocentas gramas e folhinhas de louro, tá? Coloquei bastante, que tem um quilo de feijão. Gente, olha só. Enquanto eu tô aqui fritando a linguiça, eu coloquei uma água pra aquecer ali na chaleira, pra já colocar a água fervendo aqui junto com o feijão, tá? Ó. Tô fritando, ó. Tô fritando, ó a gordurinha que vai soltando ali no fundo da panela, tá vendo? A gordura da própria linguiça, do bacon, ó. Agora eu vou deixar fritar, aí a gente não colocou o temperinho. Já vendo aquele fundo ali, ó, eu vou usar só um pouquinho de água pra soltar, ó, pra dourar mais essa linguiça. Só posso cair de panela, mas aqui no caso é a linguiça mesmo, ó. Pra soltar aquele fundinho e ir dourando as outras linguiças. Isso aqui dá todo um tcham tcham tcham, porque esse fundinho aqui tá todo sabor, ó. Um pinguinho. Pra soltar aquele fundinho, ó. Vai deixar dourar. Tá vendo? Soltando um pouquinho esse fundinho e ir pegando a cor também na linguiça aqui, ó. Soltar mais fundinho, pra dar todo sabor no nosso feijão aqui, ó. Pode ter pressa. Carinho, ó. Ó, gente, formamos um outro fundinho aqui. Tá vendo? A linguiça, o bacon. Vou colocar nossos temperos, a cebola, o alho. Ó. Hum! Agora vamos deixar essa cebola e esse alho dourar. Bastante tempero, hein, gente. Hum! Olha o cheirinho. Não! O que cheirinho bom? Não colocamos nada de gordura aqui, por conta que a linguiça bacon solta. Se a sua linguiça bacon soltar demais, aí vocês podem tirar. Né? Podem guardar até ou usar pra fazer o arroz também. Uma farofinha. Ó. Agora a gente vai deixar dourar esse tempero. Hum! Gente, vocês não tem noção do cheirinho. A água ferveu ali. Eu já vou colocar uma parte da cebolinha. Vou colocar a metade. A outra eu vou segurar pra colocar junto com a água. Ó. Eu não ponho pimenta, gente, porque a linguiça em si já é erdidinha, né? Mas eu não vou colocar. Mas se você gostar, pode colocar coentro, pimenta. Pode pôr pele de porco. Pele, se tivesse, eu colocaria. Aí o mozinho gosta. Eu e ele, a gente gosta. Eu coloquei a pele do bacon que tinha. Você guarda aquelas pelinhas de bacon. Nessa hora de fazer feijuca, é maravilhoso também. Agora eu vou deixar refogar esse temperinho. Eu já vou falar oi. Oi! Boa tarde, boa tarde, pessoal. Nossa, mas o senhor tá cheio de espirrado de negócio. Tem que limpar ele. Olha lá. Faz igual você fez aquele dia no Instagram, mozinho. Põe na cabeça. Deixa eu vir pra casa. Não fica contra a luz. Tem o quê? Você pôs o brinquedo na cabeça. Já tá tudo moiado, tá chovendo? Já tinha feito o dia no Instagram. Eu pus até rios lá pra vocês. É muito engraçado. Olha o bolinho. Ele fez isso pro bolinha. Vira pro... Ah! Vira pro bolinha. Fica doidinho. Pega, bolinha. Pega, bolinha. Pega, mamãe. Pega. O Milo, gente, ele não brinca com brinquedo, né? O Milo tá nem aí pra esse brinquedo. Olha lá. O Milo só pensa em petisquinho. É, ele tá molhado aí. Vem pra cá. Pra cá, bolinha. Bolinha da mamãe. Ele amou essa popó. Ah! Pega, bolinha. Pega. Pega, bolinha. Pega, pega. Vamos lá ver se a cebola refogou. Eu falei, podia ter comprado um que apitasse mais alto que esse. Esse é a pita, hein? Esse é a pita pra ver daí, bolinha. Você ganhou brinquedo, fala. Aí, gente. A cebola. Olha lá o fundinho que vai formando. Tá vendo? Ó. Porque pro mozinho, o sucheirinho tava bom. Como tá o cheirinho, mozinho? Ele falou, tá um cheiro de feijoada. Feijoada. Acho que nem entrou o feijão aqui ainda, hein? Olha aquele fundinho, tá vendo? Esse fundinho aqui é tudo. Agora, o que que eu vou fazer? Vou pegar o feijão. Peraí que eu vou tentar segurar o celular. Vou pegar aqui, ó. Uma mão só. Vou colocar o feijão, a carne seca, as folhas de louro. Vocês pensam, gente? Aquela louça que tá ali é dele. É. Olha que lindo. Ó. Agora entrou a carne seca aqui. Tá vendo? Que vai cozinhar junto. Aí, o que que eu vou fazer, gente? Colocar a água até cobrir. E vou deixar na pressão uns 40 minutos. Aí, eu vou abrir pra ver como é que tá o feijão. A gente gosta de um caldinho bem grosso. Gente, ó a bolinha de fundo com aquele brinquedo dele. Cadê a bolinha? Ó a bolinha. Eu vou deixar uns 40 minutos. Aí, eu vou abrir pra ver. A gente gosta dele bem grossinho, o caldinho. Esse feijão que eu tô usando é aquele máximo. Camilana sempre compra aqui. Ela é aqui do Rio de Janeiro, né? Aquele feijão bem pretinho. Vou pôr a água. Provavelmente, eu vou ter que sorver mais água. Aí, eu volto daqui a pouquinho, hein? Olha aí. Olha lá o bolinho. Criança piluda aqui, ó. Quer ver? Olha lá ele ali, ó. Cadê a bolinha? Mãezinho, deixa eu chamar ele. Cadê ele? Cadê o brinquedo? Olha lá. Cadê o brinquedo? Cadê o brinquedo? Cadê o brinquedo? Massa aqui, pai de menina. O bichinho, barulhento. Mamãe me deu um bichinho que eu amei. Com a bolinha assim, vou tomar barulho, marigoso. Ontem, ele tava com medo quando a pitava assim, alto, né? Hoje, ele já tá apertando o bicho ali que ele tá nem não. Aquele restante de cebolinha, vou colocar agora, ó. Tá? Aquela outra parte. Tô fervendo mais água ali, ó. Olha lá. Logo um cedo. Cadê a bolinha? Olha, vai ele. Atrás do puxa-saco do pai dele, olha lá. Vai ele atrás do puxa-saco do pai dele, olha lá. Olha lá. Puxa-saco do pai dele. Gente, a panelinha tá ali, olha a panelinha. E ele tá aqui, ó. Ajudando aqui, ó. Lavando a louva, a louça todo dia. Ajudou, gente. Desde quando ele chegou aqui. Ele sempre vai ver. Ele que se encarrega de lavar a louça. Põe lixo na rua, troca a fralda do bolinha. Lixão ali, por quê? Aí, ó. Eu já piquei aqui o alho, quer ver, ó. O alho da couve, temperinho do arroz. Agora eu vou levar isso aqui pra lá, essas coisas. Pra que o mozinho termine aqui. Depois eu vou lavar a saladinha também. Aquele ali também, mozinho. Dá pra mim levar pra lá. Lá no quarto das prateleiras. Acredita, gente? Acabou o gás. Eu aqui vendo que não tava pegando por esse. Acabou o gás. Oh, meu Deus. Gente, eles pediam aqui outra gás. De 20 a 90 minutos. Para que eles venham em 20 minutos. Porque o feijão fica parado ali. Esperar agora. Já pedi. Agora esperar. Aqui tá 98,50. Quanto que tá o gás na cidade de vocês? Eu achei bem conta aqui. Porque eu lembrei, esse cabo pagava. Quanto você pagava em Sorocaba, mozinho? Eu pagava em 94. 94? Eu pagava em 120 em Piracicaba. 115 quando tava assim na promoção que eles faziam. Aqui eu paguei 98 e tá 98 de novo. Esperar. Estamos aqui, mozinho ali. Esperando. O gás. Tá chovendo, tá choviscando. De 20 a 90 minutos. Pelo menos vai vir nos 90 minutos. O feijão vai ficar uma benção. Vai ficar cremosérrimo assim. Não é, mozinho? O feijão vai ficar cremosérrimo. Olha a bolinha. A bolinha de fozinho. Pega a popó. Olha ele ali. Ele pegou a popó. Cadê a popó? Vai lá pegar a popó. Dá a popó. Dá a popó, bolinha. Ela já tem... Ontem ele ficou merecioso de apertar. Hoje ele já tá esganando a galinha. Ih! A popó dele. Que bonita. Olha a popó dele. A popó. Que bonita, né? Boninha mamãe. Ó. Chegou o gás agora. Demorou um tiquinho. O mozinho já colocou lá. Agora, vamos que vamos. Bora que bora. Gente, eu coloquei o arroz aqui. Agora eu vou sem tampar. O feijão já tá aqui. Pegar pressão. Depois eu vou fazer a prática. Pegar pressão. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I had today. Without you, I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this been the avenue? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. É, olha só. Abri a panela. Tá cozidérrimo. Lógico também, né? Porque a panela é fechada aqui com aquela água superando o gás. Só tô deixando dar uma engrossadinha no caldo. Dei uma amassadinha com a concha mesmo. Encosta assim e vai dando uma amassadinha. Ó. Só vou deixar engrossar um pouquinho. Vou lavar uma salada ali. O arrozinho já tá pronto. A couve. Nossa, gente. Isso aqui tá muito bom. Isso aqui tá bom demais. Ó. Eita, nós. As borbulhas. Nossa, gente. Isso aqui tá um cheiro. Não coloquei sal assim porque já tá bom com a linguiça. Aqui tem bastante linguiça, a carne seca. Então já tá magnifique. A carne seca tá meio que desfiando aqui, né? Olha isso. Olha o desse. Deve deixar vocês com vontade de novo com essas pelinhas que minha mãe pegou lá no açougue em Araraquara. Ó. Só jogar no óleo quente. Ó. Ai. Aqui, ó. E deixar pururucar lá, gente. Ó o tamanho que é a pelinha. Tá vendo? Pititica. Aí você joga aqui no óleo. Olha lá. Ela já é salgadinha. É essa, né? Pelo menos que minha mãe comprou. Já é. Ela comprou lá no açougue. Quando ela comprou aquela linguiça mista, caseira deles. Provavelmente, gente. Em todos os açougues deve ter, né? Pergunta se tem essas. Aqui, ó. Tá vendo? Ó pururu. Quando ela comprou. Tem açougue que tem assim, ó Deus. Comércio de carne suína São Pedro em Araraquara, ó. Tá vendo? Vocês perguntam. Se tem nos açougues que vocês vão. Isso aqui é uma delícia, gente. É muito croque-croque. Aquele dia no vlog do churrasco, vocês viram que eu falei que é tarde e o churrasco que foi à noite. O negócio tá crocante. Imagina isso aqui com aquele feijãozinho, com aquela couvezinha. Não é maldade não, gente. Longe de mim. Hum. Quando eu achar aqui, eu vou ter que ir lá para Araraquara. Vai para a mãe e me mandar via Sedex. Ai, meu Deus. Hum. Será que dá para vocês ouvir? Hum. Hum. E aí, gente? Tô resminha fortinho. Hum. Ah, gente. Feijãozinho. Magnifiquérrimo. Torresminho. Arrozinho. Couve. E saladinho que eu vou temperar agora que a gente vai comer. Olha aí. Olha o menu. Olha esse menu. E a farofa. A gente vai ser farofa pronta mesmo. Porque não deu tempo de eu parar para fazer farofa. Aí, ó. Mas eu acho que tá magnifiquérrimo, hein, gente? Meu pai do céu. Olha lá. Tá muito magnifiquérrimo. O que vocês acham? Gente, o prato do mozinho. Lingüicinha, carne seca, bacon, a farofinha. Arroz, torresminha, couve e a salada que a gente vai pegar. E aí, gente? Eu coloquei meu prato aqui. A saladinha já tá temperada. Agora o mozinho vai experimentar. Ai, ai. O que será que ele vai achar? Vai achar? Delícia. Vai gostoso? Bom demais. Que bom. Tudo. Que nota você dá? Nota mil. Ele comeu já feijão preto, gente. Hoje eu fiz estilo feijoada. Aquela feijoada sem cor, sem pé, rabo, aquelas coisas, né? O que tem de frente é a carne seca ali, né? Aí, ó. Ficou assim, meu povo. Ai, ai. Eu já tinha provado, né? Vocês viram provando ali, né? O feijãozinho. A couve. Ai. Sou suspeita porque fui eu que fiz, gente. Mas, tá magnífico, é? Hum. Essa couvezinha aqui junto. Top. Hum. Bom, mozinho? Hum. A gente chorou, tá, gente? Antes de a gente comer, que eu não filmei. O que eu tinha a dizer, mozinho? Parabéns. Nem tenho o que dizer. Fácil quebrado vai. Fácil de fazer, fica magníficíssimo, gente. Ali tem suco, tem esse de laranja. É isso, meu povo. Vocês aí que acompanharam esse vlog até aqui. Obrigada pela companhia. Espero que vocês façam também na casa de vocês. Muito magníficíssimo. Se vocês gostaram, deixe seu joinha. Se inscreve no canal. Compartilhe o vídeo com os amigos. Segue a gente no Instagram. Arroba Gabi Receitas. Se fizer, me marca lá que eu vou repostar. Tá bom? É isso. Beijo. Beijo. Tchau. Vamos comer. Vocês querem? Vocês querem? Vocês querem?